Já aconteceu com você de na hora de dar uma ré no carro, deixar o motor apagar ou o carro morrer sempre? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar por que isso acontece e como que você vai fazer para isso nunca mais acontecer na hora que você estiver dirigindo. Bora lá aprender? Agora, outra coisa que você já aprendeu é que a Zappei chegou para facilitar a vida do motorista. Isso aí você já sabe. Você se preocupa só em treinar para você dirigir com segurança aqui comigo e deixa que a Zappei cuida dos débitos de licenciamento, IPVA, multa, que por acaso estiver no seu veículo. E é muito fácil. Basta você baixar o aplicativo da Zappei, consultar a sua placa. E se por acaso tiver algum débito, você vai poder parcelar no cartão de crédito em até 12 vezes. Olha que maravilha. E ainda tem mais. Usando o meu cupom de desconto, Belas20, você vai ganhar 20% de desconto no valor das taxas de parcelamento. Então, gente, lembra, o nome é Zappei. Se escreve Z-A-P-A-Y. E para ficar bem fácil, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você acessar bem rapidinho. Agora, passa essa vinheta e bora lá aprender. Então, vamos lá, gente. Em se tratando de ré, o que eu fiz aqui? Eu estacionei em um lugar onde a gente possa fazer a manobra com mais cuidado. Onde tenha menos obstáculo possível, tá? Inclusive, eu recomendo a você que faça esse treino também num lugar assim, para você não correr risco nenhum. Primeiro, você vai aprender o que você está fazendo de errado e como que você pode melhorar logo em seguida, tá bom? Eu também utilizei aqui um lugar que a gente está meio que numa subida. Não é uma subida muito íngreme, mas ela já é uma subida. Então, daqui, já dá para vocês perceberem exatamente o que pode estar acontecendo de errado e como que você vai fazer para consertar isso. Entenda uma coisa. A marcha ré, ela exige muito mais controle de embreagem do que quando você está andando para frente. Quando você está numa marcha que impulsiona o veículo para frente. E existe um motivo para isso. Não é só pelo fato de a gente estar aqui numa subida, numa rampa, né? Que ela exige mais controle de embreagem. Quando você está no plano, também exige mais. Exige que você aprenda a dar força na hora que você está acelerando e não velocidade. Exige que você aprenda mais sobre o ponto da embreagem. Porque na parte da frente do carro, existe o motor. E o motor é muito pesado. Então, quando o veículo está fazendo esse movimento para trás, você tem que dar mais força para ele. Então, de repente, quando você está fazendo aquela arrancada no semáforo, no cruzamento, você já está conseguindo fazer sem deixar o carro morrer. Mas na hora que você vai para fazer o controle de ré, você acaba deixando o carro morrer porque você não conhece ou você desconsidera o fato do peso do motor na frente exigir mais força na hora que a gente estiver acelerando. E aí, a mesma coisa acontece quando a gente está na subida também, ou quando está na rampa. Exige mais força, mais controle do que você estivesse de frente. Mas aí, eu vou mostrar para vocês aqui na câmera dos pés, exatamente para vocês poderem treinar aí no carro de vocês, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos engatar a marcha ré. Vamos soltar aqui o freio de mão. Vou desligar aqui o sensor para não fazer barulho na hora que a gente estiver fazendo a manobra que não tem nada lá atrás. Eu escolhi uma rua sem saída, que não tem movimento, não tem ninguém. Então, está tranquilo da gente fazer aqui. Eu vou achar o ponto da embreagem igual seria para frente, tá? Só que na hora do carro se movimentar, eu vou ter que fazer mais força com o pedal do acelerador. Você está vendo aí na câmera dos pés, que se fosse esse movimento aqui de frente, ele já tinha saído. Mas de ré, ele exige mais força. Então, exatamente isso que pode estar acontecendo de você estar errando, de você não dar essa força a mais, tá? Na hora que você está saindo de ré e por isso ele está morrendo, beleza? Então, essa é uma das coisas que você precisa considerar, que você precisa aprender para na hora que você estiver fazendo esse controle na rua, na rampa, você consiga fazer sem deixar o carro morrer. E aí, você também não pode esquecer o seguinte, se o seu carro estiver com a embreagem alta, você pode ter dificuldade de fazer esse controle também, tá? Então, o carro com a embreagem alta, você vai segurar sempre um pouquinho a mais lá em cima, mas vou mostrar aqui para vocês, e dar força maior para quê? Para que ele consiga fazer esse movimento. Do mesmo jeito que a pessoa tem dificuldade para frente, com a embreagem alta, para trás também é a mesma coisa. Então, vamos lá, ó. Vou fazer como se tivesse a embreagem alta. Aí, achei o ponto, estou lá em cima, lá em cima da embreagem mesmo. Eu sei que meu carro já vai sair. Então, ó, eu vou acelerando, acelerando, e deixo o pé lá em cima, deixo ele se movimentar mais e deixo o pé lá em cima. E depois eu posso tirar o pé da embreagem. Aqui, nesse caso, eu não tirei o pé, exatamente por quê? Porque é uma manobra que, num lugar apertado, é uma rua sem saída. Então, aqui, de jeito nenhum, você precisa tirar o pé todo da embreagem. Você vai usar sempre meia embreagem. E lembrando que a manobra de ré é uma manobra para ser feita em pequenas, são pequenas manobras. Eu sei que, às vezes, a gente exige, por exemplo, você chega numa rua, você tem que dar um espaço maior. Mas sempre tem que ter esse cuidado. A manobra de ré, exatamente pela dificuldade da visibilidade dela, e também da força que o carro ganha nesse momento, ela foi feita só para você fazer pequenas manobras. Sair de uma garagem, de um estacionamento, manobrar o carro numa rua sem saída. Só pequenas manobras. E aí, para ele não morrer, você dá essa aceleração na hora que você estiver fazendo esse controle de embreagem, que o carro não vai morrer, com certeza. Você vai dominar isso de uma vez, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado do vídeo. Diga para mim aí nos comentários se vocês também tinham muita dificuldade e deixavam o carro morrer na hora da marcha ré. Faça esse treino, faça o mesmo treino, pratique para melhorar essa habilidade. Com certeza vocês vão dirigir bem melhor. Até o próximo vídeo, ó. Beijo da Isa.